Olá mulher linda, maravilhosa, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, estou eu aqui mais uma vez, eu sou a Rose Gomes e venho falar com você mais um pouquinho sobre melasma, né? Eu sei que aí, algumas mulheres que me seguem, que também passam por esse processo como é difícil, não é verdade? Infelizmente, é algo assim que às vezes tira a nossa paz, mexe com a nossa autoestima eu mesmo quando estava com as manchas bem fortes, né? Como essas fotos aqui, é do início, elas ficam bem marcadas e me incomodava muito porque infelizmente o melasma dá bem no rosto, é um lugar que chama bem a atenção o nosso cartão postal, não é verdade? Então, me deixava muito triste, eu comecei a procurar como tratá-las, né? E tinha uma irmã minha que também estava apresentando essas manchas e ela usou a pomada Suave Cid, essa daqui, tá? E ela falou pra mim, eu falei, ah, eu vou comprar comprei, comecei a usar e me dei muito bem Então, foi maravilhosa a mancha escura, né? Que nem está aqui as fotos, clarearam E aí, achei muito interessante, comecei a usar o protetor solar, né? Não usava antes, a gente sempre deixa pra lá Inclusive, uma dica pra você mulher que está aí do outro lado de repente tem, ah, você tem 20 anos, 25 anos, 30 anos Ah, não precisa, não se incomoda, não liga Olha, lá sempre quer fazer parte dos meus vídeos Acho que ela quer sair Eu fico só vendo, tá? Tá andando por aqui, daqui a pouco ela vai e sobe Bom, vamos lá Então, gente, até me perdi um pouco Então, é isso, aí meu irmão usava, me indicou Aí eu usei sobre essas manchas, essas manchas escuras clarearam, né? E a partir de então, comecei a usar o protetor solar Começava falando, agora eu lembrei Você que é mais novinha aí, tem 20 anos, 25 anos, 30 Ah, não, né? É a correria da vida Perca esse tempinho que você vai ganhar lá na frente, tá bom? Você não está perdendo de usar o protetor solar Não deixe de usar o protetor solar Porque se você não tem manchas, no futuro você pode ter Quando você tem, é complicado Se for de melasma, pior ainda Se for mancha de sol, mancha de espinha Consegue ali, né? Clarear com mais facilidade Mas mancha de melasma, só adeus na nossa vida Só adeus nas nossas vidas É complicado Então esse aqui é o meu aliado Quando as manchas estão escuras E por que eu estou voltando nesse vídeo? Porque eu mostrei pra vocês que eu usei Tá aqui, né? Tá até vazio Esses cremes, né? Da Natura Cronos Maravilhoso Indiquei aí pra vocês Porque é maravilhoso Além de tratar sua pele Ela protege, né? Tem protetor solar Ela protege Tem aroeira Vitamina C pura Ácido glicólico E ácido ferólico Ácido ferólico Gente, esses nomes não é fácil não, tá? Então esse daqui É o Cero Intensivo Multiclareador E ele é maravilhoso, tá? Ele clareia a mesma pele Ele deixa uma pele bem vistosa Tratada, hidratada Quando você começa a usar As pessoas já começam a perguntar Nossa, menina Você está feita a sua pele Você está tão bonita? Sabe? Você percebe assim, ó Em três dias que eu comecei a usar Já vi a diferença Então é maravilhoso E esse aqui é o protetor solar Gente, que olha Sem comentário Maravilhoso Eu quero comprar de novo Eu estou sem tempo, tá? Esse produto é um pouquinho carinho Então é um investimento Que vale a pena, tá? Se você pode fazer isso Investe em você Você é maravilhosa Importante Merece tudo do bom e do melhor Então você tem condições Vai lá e compra Assim que eu puder comprar Eu vou comprar E venho mostrar pra vocês Que eu estou usando novamente, tá? Principalmente esse protetor É um protetor clareador Com FPS 70 E tem os mesmos componentes, tá? O extrato de aroeira E a cinamida Proteção UVA E esse aqui é o meu médio escuro, tá? Eu sou uma cor morena Sei lá que cor é essa Que eu sou parda Então eu uso esse médio escuro, tá bom? E ele é muito bom E aí eu indiquei pra vocês Eu usei durante uns dois meses Três meses Porque ele rende, viu? Usei bastante E olha Sensacional Amei Mas eu tenho que deixar pra você bem claro Ele não clareia manchas escuras de melasma Eu usei Eu já havia clareado as minhas manchas Elas estavam Elas são manchas claras Hoje eu já passei aqui o protetor solar O protetor solar que eu estou usando Deixa eu pegar aqui pra vocês É esse aqui, tá? É Nids Beauty Esse daqui Ele tem também É 70 FPS Não fico sem protetor solar É o meu aliado Pra deixar minha pele clara, tá bom? Então eu já usei ele, né? Fiz uma maquiagem clarinha Pra parecer bonita aqui pra vocês E aí, gente Só pra mostrar pra vocês Eu tenho um pessoal vendo aí, né? Eu vi E falo Eu vou comprar E não sei o que lá Eu não quero estar aqui enganando ninguém Tá bom? Então eu quero deixar isso bem claro O meu aliado É esse aqui Pra mancha escura de melasma Tá bom? Você, Rosa Indicaria ele pra mim? Não te indicaria Por que que não? Porque eu não sou dermatologista Eu sou uma pessoa Que tem melasma Que sofre com isso E eu sei como é triste Então eu tenho gravado alguns vídeos aqui Eu gosto de me comunicar com pessoas Eu gosto de trazer coisas Que vai ajudar mulheres Meu intuito aqui é fazer que mulheres Levantem sua autoestima, né? Tenha aí Tome posse do seu poder de empoderamento Que foi Deus que te deu Somos mulheres empoderadas Desde o nosso nascimento Nasceu mulher Mulher já é empoderada Ela ser mulher Já tem uma visão ampla Já tem algo assim dado por Deus Então eu gosto de estar estimulando você Tomar posse disso E claro, cuidar das nossas aparências Porque a aparência é importante sim Quando nós olhamos no espelho E vemos a nossa pele toda manchada Cheia de espinha Isso abate sim Isso faz com que a nossa estima Vai lá embaixo Então é importante se cuidar Do nosso corpo, né? Eu costumo dizer pra vocês aí Que o nosso corpo É templo do Espírito Santo E aqui dentro habita Uma alma e um espírito Então Deus deu o nosso corpo Pra gente cuidar sim Tá bom? Então tem que cuidar Tem que sentir bem Ah, eu tô muito magrinha Faz os exercícios físicos Que é pra se fortalecer mais Tô muito gordinha Faz aí umas dietas Pra emagrecer Se cuide mulher Arruma um tempinho pra você Ah, não Eu não tenho tempo Minha vida é corrida Eu tenho filho Tenho casa Tenho marido Minha filha Você tem você primeiro Você em primeiro lugar Você tem que estar bem Está aí bonita Forte Cheia de vigor Com a autoestima lá em cima Com a vida espiritual também em dia E aí você tem força Pra cuidar da casa Cuidar dos filhos Cuidar do marido Mas em primeiro lugar você Coloque isso na sua mente Sempre você Então é isso Aí eu uso ele pra quê, gente? Depois que a minha mancha Já tá clarinha Minhas manchas estão claras Por que que eu vim aqui? Porque acabou o meu produto Esse aqui é o outro Que eu estou usando Que é o Luminous Antispost Fluido FPS 50 E eu falei muito dele Também aí no canal Tem vídeo sobre ele Gente Eu não sei nem Quem falar desse produto Amei demais Maravilhoso Foi tão bom Que eu tive uma experiência Marcante, né? Eu até deixei aí pra vocês Também nesse vídeo Que eu falei sobre ele Eu fui pra praia Agora no tempo Que tava calor Agora estamos no outono, né? E toda vez que eu vinha pra praia Eu já sabia Já ia assim Ai, meu Deus Eu vou pra praia Eu sei que Era assim Eu chegava na praia O sol batia no meu rosto As manchas já apareciam Aí ficava lá na praia Ficava indignada Mas tudo bem Quando chegar em casa Ela vinha eu novamente Com o meu processo Do tratamento Com suavecide Como eu uso suavecide? Deixa eu falar um pouquinho Pra vocês Eu passo somente na mancha Eu falo pra vocês Que eu tenho um mapa do Brasil Aqui na testa Não tá aparecendo Você vê que eu tô só Com protetor solar Tá bem clarinha Quando elas ficam escuras É como as fotos Que eu mostrei pra vocês No início do vídeo Tem uma mancha aqui também Tem uma aqui no nariz E uma aqui também É bem Geralmente o melasma Aparece nessa parte Que eles falam É o T É mais ou menos isso Sempre aqui na testa Nas bochechas E tem pessoas Que tem aqui também Em cima dos lábios Nos meus lábios Eu não tenho Eu só tenho no nariz Na testa E nas bochechas Então eu tive essa experiência Marcante Gente Esse eu indico Indico pra vocês Indico esse também Da Natura Por quê? Porque são produtos Que vão tratar a sua pele Ela não traz nenhum dano A menos que você tenha Alguma alergia Então conforme você comprar Conforme você começar a usar Você vai analisando Pra ver se tá dando Alguma alergia Alguma coisa assim Porque cada pele é única Não tem como eu falar Pra você o que vai acontecer Eu falo da minha experiência Maravilhosa experiência Que eu tive Tem pessoas falando aí No canal Falando Olha eu gostei Realmente foi muito bom Mas eu quero deixar isso Claro pra vocês Porque se não Eu vou pensar Ah tô me iludindo Eu comprei pra clarear Minha mancha de melasma Que tava escura E não clareou E ela não vai clarear Porque ela foi feita pra quê? Pra mancha de sol E mancha de espinhas Tá? E esse daqui também Ele é pra clarear Reduz marcas escurecidas Esse ainda vem falando isso Tá? Reduz marcas escurecidas Uniformizando o tom da pele Então esse aqui Eu posso dizer que realmente Fez algo maravilhoso Como eu tava falando Fui pra praia E lá eu usei ele Com protetor solar No meu rosto Passava o protetor solar Comum no corpo E no rosto Eu fiquei usando ele Então como eu usava Já me perguntaram Ah eu passava ele Andava lá Entrava na água Saia Quando eu tava lá Sentadinha Que eu fico debaixo Do guarda sol ainda Passava o meu protetor solar A cada momento Eu tava passando E o que aconteceu As manchas não escureceram Eu fiquei lá na praia Três dias Maravilhoso No Rio de Janeiro Que é o sol daqueles E as manchas não voltaram Quando eu voltei pra casa Eu voltei maravilhada Aí depois Fui pra piscina Junto com o meu esposo E usando ele E as manchas não voltaram E aí o que aconteceu Acabou Eu usei Acho que Olha Rende viu Usei aproximadamente Acho que uns três meses Deu pra usar Tranquilo Usando todo dia Tá bom E foi maravilhoso Então indico pra você também Então esses produtos São produtos de tratamento Pra sua pele Tanto o Crono da Natura Com protetor solar Esse aqui é o Serum E esse daqui Que é o Luminos 360 Com FPS 50 E tem um outro creme dele Que se você fizer Esse tratamento Melhor ainda Eu ainda não pude fazer Eu quero fazer Vou comprar ele novamente Tá Que é pra usar Durante o dia Com protetor solar E esse daqui Durante a noite Então você fica Com uma proteção 24 horas Eu acho que é impossível Se o melasma voltar Então ele cuida sim E o que ele faz Ele protege a sua pele Vai clarear a sua pele Uniformiza a pele O tom da pele Num tratamento A pele fica sedosa Hidratada Eu tô te falando Porque eu usei E é maravilhoso Esses produtos Eu te indico Por que Rosa Você não indica O suavecidio Simplesmente porque Eu não sou dermatologista Eu não posso fazer isso Tá Por que? Porque isso aqui É um remédio E ele tem o que? Hidroquinona E tem muito dermatologista Que não indica É contra ele Alguns dermatologistas Indicam Mas faz todo aquele cuidado Aquele tratamento Porque você tem que ter muito cuidado Por exemplo Eu usava Somente nas manchas Durante a noite Na hora de dormir Eu fazia tudo Que eu tinha que fazer em casa Minha janta Eu cuidava da casa Lavava a louça E aí eu pegava Eu tinha tomado meu banho É hora de dormir Aí eu ia no banheiro Escovava meu dente Eu lavava minha pele Com o shampoo de ouço Que eu falo pra vocês É o que eu uso também Que tem o pH neutro É esse daqui E aí depois Eu vinha com ele Sobre as manchas Somente nas manchas Tá bom? E aí eu ia dormir Apagava a louça e dormia Eu levantava pela manhã Já ia pro banheiro Lavava bem meu rosto Com o shampoo de ouço Tá? Lavava o rosto E não esquecia Do meu protetor solar Protetor solar sempre E durante o dia Toda hora Reforçando o protetor solar E é melhor fazer isso No inverno Tá bom? Porque no sol é complicado Então às vezes Coisas simples Por exemplo Vai Enfia a cara ali no forno Nós que somos mulheres Estão fazendo um bolo Fazendo uma lasanha Tá ali com as panelas quentes No rosto A melasma volta Por incrível que pareça Celular Luz do celular Luz do computador Então quem tem melasma Tem que ter assim Um cuidado constante Então por que eu não te indico? Porque ele é um produto Com hidroquinona E muitas pessoas Dizem que teve O efeito rebote Eu não tive esse efeito rebote Pra mim foi maravilhoso Minha irmã usou Foi maravilhoso Mas você pode usar E vir e falar Olha você me indicou Esse produto Eu tive o efeito rebote Minhas mãos ficaram mais escuras Eu não quero fazer isso E nem posso Porque eu não sou dermatologista Eu sou a sua amiga virtual Tá? Eu tô aqui trazendo pra você Coisas que fazem bem pra nós E tô te mostrando Como que eu cuido Do meu melasma Como que eu tenho deixado Essa pele maravilhosa Pra quem não sabe Eu tenho 49 anos Eu fiz agora em março E o ano que vem Eu faço 50 anos Eu sei que eu conto Com a genética também Porque tem a minha família E aí tinha as minhas Que eu era criança E continua do mesmo jeito Até hoje Daqui a pouco Eu tô mais velha que elas Tá? Eu também tenho esse lado aí Meu pai também Tinha uma pele muito boa Nesse sentido Tem a minha cor Que me ajuda muito Você sabe que Quem é preto É preta Tem uma pele assim Abençoada por Deus Então tudo isso Mas eu tô falando Da mancha Tá bom? Então esse produto Tem sido maravilhoso Pra mim Mas eu não indico por isso Porque pra você Pode não ser bom Eu não sei o que você tem Às vezes você pensa É uma mancha de melasma E não é uma mancha de melasma É outras manchas Quem vai poder dar Um parecer melhor pra você É uma dermatologista Uma profissional Então ela vai te indicar O que é melhor Pode ser que ela te indique O hidroquinona Pode ser que não Então Cada um tem que saber O que é melhor pra si E também Pode acontecer o seguinte Você usar Eu já uso há muitos anos Por isso comecei a procurar Os novos aliados Tá? Porque eu tenho que manter A pele clara Né? Começando uma coisa Acabo esquecendo Eu estava usando Acabou Eu tô já Uns quatro semanas Já sem E aí já comecei A ver minhas manchinhas escuras Aparecendo de novo Sabe? Aí que eu fiz Eu usei durante os três dias O meu suavecício Eu já falei pra vocês isso Né? Eu vou fazer nessa manutenção Quando eu comecei Eu usei Acho que uns três meses Tá? Cuidei direitinho Até aclarear essas manchas E como elas clarearam Eu só faço agora A manutenção Então eu vi que as manchas Já estavam escurecendo Eu usei em torno De uns três Quatro dias E já aclarei novamente E aí tô aqui Com o meu aliado Que é o protetor solar Tá bom? Então é isso gente Vem trazer pra vocês aí Como está a minha pele Tenho visto muitas pessoas Falando Olha eu vou comprar o produto Maravilhoso Eu acredito que você vai amar Sabe? Eu não quero que você fique iludida Reforço novamente Ele não trata melasma Ele trata manchas de sol E manchas de espinha E muitas pessoas usaram E viram que a mancha de melasma Clareou também E eu fiz uma delas Tá? No meu caso Eu vi que conservou minhas manchas As manchas já estavam claras Não estavam escuras Como essas fotos Aí volto a colocar pra vocês E aí eu vi que elas Mantiveram elas clarinhas E fora o cuidado com a pele Minha pele tava horrível Tava ressecada Tinha outras manchas Mancha de espinha Mancha de sol Então isso eu observei Deu aquela tonalizada na pele Ficou maravilhoso Maravilhosa Ficou maravilhosa Então eu amei demais E esse daqui gente É o que eu falei Eu fiquei abismada de ver Como me protegeu Na praia E também na piscina E fora né Que minha pele ficou maravilhosa Então é isso gente Vou finalizar esse vídeo Espero que você mulher Esteja bem do outro lado Cuidando de você Cuidando da sua autoestima Cuidando dessa melasma Tá? Não deixa isso te abater Nós mulheres Temos isso mesmo gente É melasma É celulite É gordurinhas É tanta coisinha né Que as vezes fala É as rugas Que vão chegando Mas o importante Saber mulher Que você é linda Você é a imagem Semelhança De um Deus tão grande Então não deixa que nada te abate Apenas use coisas Que vai fazer bem pra você Que vai te ajudar aí Nessa autoestima Tá bom? Eu vou ficar por aqui E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo